Fala galera do canal, bom dia pra quem tá de dia, boa tarde pra quem tá de tarde, boa noite pra quem tá de noite Começando mais um vídeo pra vocês e hoje esse vídeo é pra aquela pessoa que vai dar a sua primeira aula Não tenha a menor noção do que vai fazer, de como vai ministrar aquela aula e quais cuidados ela precisa ter Antes de ministrar essa aula, então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender De escutar as dicas que eu vou trazer pra você hoje, beleza? E a primeira dica que eu tenho que dar pra vocês aqui é o que? Não chame convidados, não convide colegas pra participar dessa aula junto com você Que são professores de dança também, porque primeiro de tudo, seus colegas vão criar comparação na turma A turma vai prestar atenção que aquela pessoa também é professora e vai começar a comparar vocês dois E pode ser que o seu colega tenha alguns aspectos superiores a você no quesito dança, no quesito energia E aí ele chame muito mais atenção pra ele do que você, que é a estrela da noite Outra coisa importante também de não chamar colegas ou amigos é Muitas vezes seus amigos, seus colegas não vão te apoiar Eles não vão apoiar o seu sonho, principalmente no começo Então eles vão ali pra jogar, pra tirar uma brincadeirinha E muitas vezes vão deixar você mais nervoso ou mais nervosa ainda Então a minha primeira dica pra dar pra vocês é Prepare a aula sozinho Você consegue, eu não tenho a menor dúvida de que você vai conseguir ministrar uma boa aula Se você se preparar bem, beleza? Segunda dica importante é Prepare mais de um plano de aula Prepare dois, três planos de aulas E sempre coloque ali aquelas músicas que são sucesso em qualquer lugar que você for Por exemplo, as músicas do Chan, Bondi do Tigrão, o Crel Aquelas músicas que são sucesso independente do local que você vai Aquela da bomba Coloca todas essas músicas ali de suporte, de auxiliar Pra caso aconteça algum desastre, a turma seja muito iniciante Não conheça as músicas do momento Ou então são senhoras mais velhas que não gostam dessas músicas mais novas Elas gostam sempre de coreografias mais fáceis de acompanhar Que elas já conhecem Então você precisa conquistar a turma Então pra conquistar a turma você precisa ser adaptável no seu plano de aula Então crie um plano A, um plano B, um plano C E a partir disso você vai ministrando ali a sua aula Vai sentindo como é que a turma tá reagindo de acordo com as músicas E depois você vai ali adaptando de acordo com o gosto da galera Porque nesse primeiro momento o seu intuito principal é conquistar os alunos Porque nessa primeira aula não dá tempo de você mostrar 100% do seu trabalho Não dá tempo de você mostrar 100% da sua sinalização Da sua antecipação, da sua condução Às vezes você não lembra de se movimentar pela sala E tudo isso é importante você lembrar na sua primeira aula Beleza? O seu objetivo é conquistar aquela turma Terceiro ponto importante é sempre adapte as coreografias Por quê? Porque mais uma vez O intuito dessa primeira aula é fazer a turma gostar de você É fazer a turma sentir que conseguiu te acompanhar Então muitas vezes, muitas coreografias que são legais Que são do momento, que estão em altas Vão ter alguns passinhos mais desafiadores E nesse primeiro momento Quanto menos você parar a sua aula, melhor Então pare um pouco a sua aula, adapte mais as coreografias E depois que você conquistar a turma, conquistar a sua vaga Você vai colocando as coreografias originais e vai ensinando da forma correta para a sua turma Mas entenda que nesse primeiro momento você precisa conquistar as pessoas Beleza? Próxima dica importante é recepcionar todos os alunos Tenta chegar cedo Se você não conseguir chegar cedo, chega no horário Chegou no horário, fala de um por um Se apresenta Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas Sou professor de ritmos Sou professor de dança Sou professor de fit dance Sou professor do que for Se apresenta Apresenta a sua modalidade Conta um pouquinho da sua história para as suas alunas E a partir disso as pessoas vão começando a criar vínculo com você E esse vínculo vai fazer você conquistar aquela turma já de cara Olha como ele é simpático Olha como ele é legal Olha como ela é legal Muitas vezes a gente é julgado pela forma que a gente chega na academia Chega no estúdio Chega no local que a gente vai dar aula Então a gente tem que chegar muito bem Se a gente chega já sendo uma pessoa simpática Que dá boa noite Que fala com todo mundo A chance da turma gostar de você é muito maior Então recepcione os seus alunos E uma dica extra é Tente aprender os nomes das pessoas Já vai ali se familiarizando Já vai ali identificando qual o nome das pessoas A faixa etária Mais ou menos o que é que cada um gosta E a partir disso você já consegue ali se conectar com a turma Beleza? Próximo tópico importante é o que? Assim que finalizar a aula Você já cria um grupo no WhatsApp com uma turma Já vai preparado ali com um caderninho Para anotar o número de todo mundo mais rápido Se não anota no celular mesmo Mas já cria o grupo assim que finalizar a aula Por quê? Porque assim que finalizar a aula Você pode pedir feedbacks para a turma Você pede feedbacks na turma Se você bater uma foto no final da aula Que é uma coisa que eu indico bastante você fazer Você já pode mandar lá no grupo Você já pode aproveitar esse grupo Para ir se conectando Lembra mais uma vez Na sua primeira aula O seu objetivo é conquistar a turma Então faça de tudo Para conquistar aquelas pessoas Beleza? Próxima dica importante é Cuidado com a sua aparência Vá bem vestido Tome um banho Bem tomado Passe ali um perfume Chegue cheirosinho Chegue cheirosinha Meninas Passe uma maquiagenzinha Nem que seja mais básica Não precisa ser aquele negócio muito forte Muito chamativo Porque também gera um pouco de competitividade Com as alunas As mulheres normalmente se sentem afrontadas Quando chega alguém ali Chamando um pouco mais de atenção Então cuidado com as roupas Também Cuidado com a maquiagem Já chega ali de uma forma legal De uma forma bonita De uma forma bem apresentada Porque isso também vai fazer Muita diferença ali No seu Na sua primeira aula Para finalizar Divulgue as suas redes sociais Gente É importantíssimo você divulgar As suas redes sociais E cuidar com o que você posta Já disse isso aqui em vários outros vídeos Mas é muito importante você divulgar As suas redes sociais Por quê? Porque a partir dali Você já consegue gerar um network De pessoas futuramente Que vão comprar produtos seus Seja roupa Seja evento Seja o que for E mesmo que você não fique com aquela turma Mesmo que você não passe naquele teste Que você fez ali naquela academia Provavelmente aquela turma Vai começar a lhe acompanhar Então é importantíssimo você estar preparado Para divulgar suas redes sociais Beleza? Então é isso galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você tem mais alguma dúvida aí Sobre a primeira aula Deixe aqui nos comentários Não se esquece de se inscrever E deixar um comentário bacana aqui Para a gente Beleza? Mais uma dica importante é Se você ainda não tem metodologia Se você ainda não fez Nenhum curso de formação E tem vontade de começar a trabalhar com a dança A minha dica é Faça o curso do Indenser Class A nossa metodologia é própria Para aulas de ritmos E aulas de dança Lá a gente vai ensinar Tudo para você Do básico até o avançado O curso é completinho Custa apenas R$299 E você pode parcelar Até em 10 vezes A nossa avaliação é prática E teórica Onde você vai desenvolver ali Tanto a teoria de tudo que você aprendeu Da nossa metodologia Da forma de aplicar a aula Como também você vai treinar Um pouquinho de prática Com a gente Beleza? Então é isso galera Tamo junto Se inscreve no canal Até a próxima Um beijo e tchau! 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 Tchau!